Malandro é Malandro Aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro pra mim é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher Malandro é Malandro, Mané é Mané Pode ter que é Malandro é Malandro, Mané é Mané Pode ter que é Já o Mané